Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal, na última edição do Repórter NBR desta quinta-feira. A Lei de Repatriação de Recursos Não Declarados Enviados ao Exterior, aprovada este ano pelo Congresso, já possibilitou trazer de volta ao Brasil cerca de R$ 6 bilhões. Quem tem os detalhes dessa informação para a gente, mais informações sobre esse assunto para a gente, é a repórter Luana Karen, ao vivo. Olá, Luana. Olá, José Luiz. Por conta dessa arrecadação extra com a Lei de Repatriação, a estimativa de receitas federais para este ano aumentou quase R$ 2,7 bilhões. As informações foram divulgadas no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do quarto bimestre, encaminhado hoje pelo governo ao Congresso Nacional. A Lei de Repatriação permite a regularização de recursos, bens ou direitos enviados ao exterior ou trazidos de volta ao Brasil, sem que tenham sido declarados à Receita Federal. Em troca da anistia por crimes de evasão de divisas, o contribuinte paga 15% de imposto de renda e 15% de multa, totalizando 30% do total regularizado. O prazo para adesão à Lei de Repatriação termina no próximo dia 31 de outubro. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana, pelas suas informações. Uma boa noite para você. E a inflação começa a dar sinais de queda. O índice nacional de preços ao consumidor amplo da primeira quinzena, agora de setembro, foi menor do que o registrado no mesmo período do mês passado. Vamos ver aqui no telão. Olha só, IPCA, o avanço foi de 0,23%. Quase um pouco mais da metade do registrado em agosto foi de 0,45%. Este índice é o menor para o mês de setembro desde 2009, quando avançou 0,19%. Mas no acumulado do ano, a inflação ainda chega a 5,9%. O governo apresentou esta tarde o novo modelo do ensino médio. Ampliação da carga horária, escola em horário integral e flexibilidade do currículo são algumas das mudanças. Um novo modelo pensado para tornar o ensino médio mais dinâmico e moderno. A ideia é colocar o estudante e o projeto que ele tem de vida no centro da formação escolar. Com o novo ensino médio, o aluno pode escolher diferentes caminhos, de acordo com o interesse de cada um. A nova legislação não impõe um único modelo para o ensino médio, como o Brasil historicamente vem conduzindo. Ela permite inovar, ela permite criar diferentes formas de oferta, sempre sintonizadas, mais uma vez, com as aspirações dos estudantes e sintonizadas com cada realidade regional do país. O Ministério da Educação tem pressa na reforma do ensino médio. Dados do IDEB, o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica referentes a 2015, mostram que essa etapa do ensino tem a situação mais crítica, com o índice estagnado desde 2011. O desempenho dos alunos em português e matemática, por exemplo, é menor hoje do que o desempenho dos estudantes de 20 anos atrás. Para acelerar as mudanças, o governo optou por enviar medida provisória ao Congresso Nacional. O novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implementação de escolas em tempo integral. A meta é que até 2018, 500 mil alunos passem o dia na escola, mais do que o dobro do que se tem hoje no país. E para essa meta virar realidade, o governo federal vai destinar um bilhão e meio de reais para os estados. Significa em termos práticos, presidente, que vossa excelência, o seu governo em parceria com os estados, terá responsabilidade de mais do que dobrar o total de alunos beneficiados dentro do princípio e da lógica da educação em tempo integral. O que retira jovens, muitas vezes, da vulnerabilidade nas grandes e médias cidades do Brasil e que garante uma educação pública de qualidade. O novo currículo do ensino médio será flexível, com disciplinas obrigatórias e opcionais. Na prática, o currículo será o mesmo para todos os alunos no primeiro ano e na primeira metade do segundo ano. A partir daí, o aluno poderá direcionar as disciplinas, levando em conta o conhecimento que queira aprofundar ou a formação profissional que pretende seguir. As áreas do conhecimento vão ser agrupadas em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Deve servir, sem dúvida alguma, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, o que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. Ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania, o que nos impõe, por exemplo, combater a evasão escolar que assola o ensino médio. Ela deve também servir à qualificação para o trabalho, o que recomenda à escola disponibilizar uma opção de formação técnica e profissionalizante, que também se institui neste dia. O presidente Michel Temer também garantiu que o governo não vai cortar recursos da educação. No nosso governo não haverá redução de verbas para educação. Em momento algum nós faremos isso. Nós vamos, nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Se de um lado nós temos responsabilidade fiscal que importa numa austeridade, por outro lado nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação. A Polícia Federal realizou hoje, com apoio da Receita Federal, a 34ª fase da Operação Lava Jato. Intitulada Arquivo X, esta etapa investiga fatos relacionados à contratação pela Petrobras de empresas para a construção de duas plataformas para a exploração de petróleo na camada pré-sal. Medalha de ouro para os aeroportos brasileiros nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O balanço das operações em nove terminais dos estados que receberam as competições foi divulgado nesta quinta-feira e o resultado foi mais do que ótimo. Foram analisados dois períodos distintos, entre o dia 1º e o dia 22 de agosto para os Jogos Olímpicos e entre os dias 30 de agosto e 19 de setembro para as Paralimpíadas. Os aeroportos avaliados foram os dos estados que receberam competições, além do Rio de Janeiro, com os terminais do Galeão e do Santos Dumont, São Paulo, com Guarulhos, com Gonhas e Viracopos, Minas Gerais, com Confins e também Bahia, com o Terminal de Salvador, Distrito Federal, com o aeroporto de Brasília e Amazonas, com o de Manaus. Durante as Olimpíadas, 7,91 milhões de passageiros foram transportados em voos pelo país. Nas Paralimpíadas, foram 6,56 milhões de passageiros. O índice de satisfação com os aeroportos, que é medido em uma escala de 1 a 5, teve a nota média de 4,27 nas Olimpíadas e 4,30 durante a Paralimpíada. E a pontualidade, quando os atrasos não ultrapassam os 30 minutos, foi de 94,8% nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nas Paralimpíadas, recorde nesse índice, 95,3%. O repórter NBR termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do dia. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.